Olha, se tem uma pessoa que tá caindo no joguinho da Nádia, é a Alícia. A Nádia tá sem enredo nessa temporada porque o elenco é muito bom. Então, justamente por ter pessoas tão competentes, né, pra chamar ali pra si o protagonismo, bate um desespero quando você vê todo mundo brigando e você ficando sem narrativa. E quem foi a única pessoa que a Nádia até agora já conseguiu fazer brigar com ela? A Alícia. Porque ela já entendeu onde é o ponto fraco da Alícia, o que ela precisa fazer pra Alícia ir lá e cair no papinho dela. E a gente vai analisar isso agora, tá? Porque esse desespero da Nádia é aquilo que eu já tinha antecipado pra vocês na pré-estreia. É pra sustentar o papel de vítima, que é aquilo que a Nádia sabe que você que tá assistindo mais gosta. Agora eu vou perguntar pra você, pra você colocar aqui no espaço de comentários aqui embaixo. Você tá gostando desse jogo da Nádia? Você acha que a Nádia tem chances de ganhar essa fazenda? Fazendo esse tipo de coisa? Ou você acha que a Nádia tá desesperada? Eu quero saber sua opinião, hein? Vem comigo! Nas redes sociais, eu fiz questão de destacar que, na minha opinião, isso que a Nádia tá fazendo é um jogo sujo. É jogo sujo, galera. Não tem outro nome, tá? E eu disse ainda que a pessoa mais burra nessa história não é nem a Nádia, é a Alícia. Que dá todo esse enredo pra ela. Ou a não ser que a Alícia também esteja se beneficiando com esse VT. Eu coloquei. Jogo sujo. A Alícia caiu na estratégia da Nádia. Observe o que ela faz. A Nádia vai perseguindo a garota pela casa pra provocar a ira da Alícia e, consequentemente, uma possível agressão. Pra depois se colocar de vítima da situação que ela criou e começou. A prova disso é ela falar. Olha aí, Brasil! A Nádia tá agora falando isso toda hora, tá? Veja, o meu papel aqui é sempre fazer você enxergar além daquilo que a gente tá vendo. Então perceba. A Nádia, quando vira e fala. Olha aí, Brasil! Ela tá interagindo com você. E tá assistindo. Concorda? Todo mundo aqui comigo, entendeu? Beleza. Se ela fala isso mais de uma vez na discussão, é porque ela quer que a outra pessoa se comprometa a ponto de ela, Nádia, sair como acerta e a outra pessoa sair como errada. O elenco que estava na Fazenda 10 e nos realities que geralmente a Nádia participou, não eram elencos, digamos, tão bons. Porque foram pessoas que deram essa narrativa pra ela e, consequentemente, fez com que ela se destacasse. Bárbara Sarina, inclusive, fez essa análise e publicou o seguinte. A Nádia é muito fraca. Isso mostra o quanto o elenco dos outros realities que ela participou eram ruins. Publicou isso meia-noite e 10, nessa madrugada. E o Matt Bala comentou. O elenco engoliu ela. Ela parece que está em um papel de coadjuvante. Parece uma participação especial em uma novela. E eu coloquei. É exatamente isso. Por termos um nível melhor do elenco nessa temporada, a Nádia coringou. Tá apagada. E tentando aparecer a todo custo. Pra piorar a situação, a Nádia começou a falar pra algumas pessoas durante a madrugada de que ela tinha sido tocada pelo dedo da Alícia. E aí, essa acusação começou a viralizar. Muita gente começou a falar. Como assim? E ela começou a falar assim. Ela quase encostou o dedo em mim. Ela começou a dar a entender que a Alícia, contando a história pra todo mundo, que a Alícia a agrediu. Só que veja nessa imagem que eu separei pra fazer o print. Em todos os momentos, na maior parte deles, a Alícia bota a mão pra trás. Por quê? Qual que é a estratégia de botar a mão pra trás? Você bota a mão pra trás pra impedir qualquer tipo de interpretação errada daquilo que você tá fazendo. Certo? E a Nádia, jogando baixo, jogo sujo, depois vira e fala que a moça encostou nela. Certo? Ou dá a entender isso? Uma coisa chama a atenção. Todo o elenco lá dentro já tá de saco cheio dessa estratégia da Nádia. Não tem mais paciência pra isso. Então, as pessoas não dão mais bola. E deixam ela falar sozinha. Pra as paredes, literalmente. Ninguém tem mais paciência pra esse joguinho da Nádia. Então, ela fica muitas vezes sozinha falando essas coisas. O pessoal nem dá ouvidos. Na dinâmica da discórdia, por exemplo, as pessoas, literalmente, não estavam interessadas em ouvir o que ela tinha a dizer. Então, ela falava. E aí, é engraçado, tá? Ela vai perseguindo a Alícia pela casa. E vai falando mais. Ah, o que que é? Fala! Fala na minha casa! E a Alícia começa a falar, você é vítima, Nádia. Não vou cair no seu papinho. Só que a Alícia vai se irritando, porque a Nádia vai no deboche. Ela ataca com o que tem de mais sujo numa discussão. A falta de argumentos e o deboche. Falta de argumento que é? Ou você grita ou você ofende a pessoa. A Nádia começa a falar, você ofendeu a minha mãe. Você tem mãe? É a frase da Nádia até o final do programa. Você tem mãe? Só porque a Nádia... E aí, na dinâmica da discórdia, que a gente não falou da Nádia, ela vira pra Alícia e fala bem assim. Ninguém nunca tinha me chamado de filha da gruta. Aí eu fui olhar quantos anos a Nádia tinha. Nádia tem 35, vai fazer 36 anos. Eu pensei, peraí. Em 36 anos, a existência dela. Ninguém nunca chamou ela de filha da gruta? Mentiu. Tem que ser eliminada. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu detesto mentira. E a Lee ficou escancarado pra quem quisesse ver que a Nádia estava mentindo. E se ela mentiu, por que você vai cair nesse papo dela? Se você tá vendo que tem uma pessoa mentindo, eu tô falando pra vocês, ela mentiu. Não é possível. Que em 36 anos, na vida dela, ninguém nunca chamou ela de filha da gruta. Já me chamaram inúmeras vezes de filha da gruta. E olha que eu nem sou uma filha da gruta. Minha mãe é gente boa pra caramba. Entende? Vocês conhecem a minha mãe, inclusive. Dona Ceneira. Eu não suporto o jogo da Nádia porque ele é muito previsível e sorrateiro. Agora, algo me conforta. Não tem a menor chance da Nádia ganhar essa fazenda. Não tem a menor chance. Inclusive, eu arrisco a dizer que se ela bater numa roça, é capaz o público eliminar ela. E é o mínimo que aquelas pessoas deveriam fazer. Sabe por quê? Porque, na minha opinião, a Nádia ocupou a vaga de alguém que merecia, de fato, entrar e mostrar um jogo novo. E, segundo, a Nádia tá vindo com a mesma estratégia de anos anteriores. O mesmo joguinho. É vitimismo. É cavar o VT pra aparecer na Record. Pra aparecer no programa. É indiscutível. A Nádia entrega. Mas é chato esse jogo dela. Porque a gente já viu. É como se a gente tivesse assistido uma novela repetida pela quarta vez. Porque esse é o quarto reality que ela faz na Record. Ela já fez A Fazenda 10. Foi expulsa. Ela fez Power Couple. Com o de Black. Que ela teve no relacionamento. Ela fez Ilha Record. Onde ela tretou com o Self. O Lucas Self. E agora, A Fazenda 15. É o quarto reality dela. Nos quatro realities. Ela agiu da mesma forma. Ninguém aguenta, né? Concorda comigo? Qual é a sua opinião, hein? Alicia, não caia no joguinho dela. Ó, não esquece o meu like, hein? Deixa o likezão pra nós aí. E você já sabe. O Dieguinho tá sempre atento. Qualquer novidade, eu volto aqui e comento com vocês. Amo vocês. E ó, daqui a pouquinho, às três da tarde. Tem mais resumo pra você do que aconteceu no Bora Comentar. Fique ligado. 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 Fique ligado.